Olá gente, chegou aqui para nós os teclados novos da Yamaha, o teclado EX700 e tem também o EX900. Estamos aqui com 4 unidades desses teclados aqui. Vou mostrar aqui como é que é, os acessórios que vem junto com ele para você ficar por dentro aqui. Ok? Vamos lá! Aqui vem a fonte, a fonte que vem junto aqui colocada, aqui vem o manual, a poltinha dele. Eu não vou tirar, mas dá para ver aqui que tem o suporte dele, o suporte para colocar ele em cima. E vamos abrir aqui agora para a gente. Muito show! É uma presença, muito bom mesmo. O teclado, vou mostrar ele mais de perto aqui. Muito show, muito show esse teclado aqui. Bonito. Painel grande, painel grandinho. Muito show mesmo. Vamos ver a parte traseira dele. A parte de trás aqui tem entrada USB, a outra entrada, as duas de MIDI, duas entradinhas, MIDI e OUTS, né? Saída para, saída para, saída para, saída para, saída para, saída para, saída para o pedal, né? Tem uma entrada de microfone, esse é o EX-700, né? Já tem microfone nesse também, depois a gente vai ver como é que funciona isso. Auxiliar. E tem a saída normal aqui, né? Onde que liga ele aqui. O design dele é muito bom mesmo, tá? Agora vamos para o X-900, né? Vamos ver o design dele também. Vamos abrir ele agora. Aparentemente é tudo igual, tá? Do cor. Fonte também, tá? O mesmo sistema, né? Manual. Suporte também. É, gente, é semelhante ao, 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 o 700, tá? Praticamente não muda muito. Com certeza que em recursos, né? Tem bem mais recursos, mas, semelhante, ele é parecido, né? Sistema aqui, diferente, muito show isso aqui. Ah, eu gostei muito do design, muito legal, tá? São iguais, praticamente. A aparência, né? Fisicamente são iguais. As saídas também. Ah, a VESA vem com duas entradas de pendrive aqui. Não sei porquê, mas vamos descobrir isso, né? Entradas midi, né? O restante aqui é tudo igual. Tem um microfone. Tem um auxiliar aqui pra ligar alguma outra coisa. Saída. Tem um sub-auxiliar aqui que também... Vamos ver o que é isso. Tem a mais do que o outro, né? Claro que vai ter as suas diferenças, né? É um teclado mais superior, né? Agora vamos ver isso na prática. Vou, em seguida aí, voltar postando mais vídeos, mostrando o resultado dessa máquina aqui, né? Vai falar sobre sample, vamos ver, fazer uma demonstração. Vou ter que estudar um pouquinho, né? E, gente, eu tô aqui com quatro unidades de cada, tá? Eu tenho quatro unidades do X704 e quatro unidades do X900, esse X900. Então, se você quiser adquirir, já estão disponíveis aqui pra venda, tá? Assim que der, eu vou fazendo os vídeos e postando, tá? Pra você ter também o conhecimento da qualidade dos ritmos, da qualidade do som dele. Ok, gente? Tchau, gente. Tchau.